E aí meu mano, como é que você tá hoje? Aqui que tá falando é TH E já aproveita também se você quer receber um salve, já deixa o seu nome aí, entendeu? Vamos pegando a nossa lista dos salves aqui, que é o que a galera gosta né meu? Uma dica que eu tenho pra te dar Se você tá começando a rimar e você quer rimar realmente muito bem, pratique Essa dica vai servir pra quem quiser, mas primeiro eu vou dar o salve aqui pro Marcelo Henrique A gente tá aqui fazendo a verdade sem ocorrer boato Por isso que depois dele o salve vai direto pro Fortunato Tamo junto aí na parada, se for dirigir, nunca beba Itaipava Eu tô fazendo a propaganda, mas o salve depois é pro Matheus Paiva Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o... Ei, ele elabora Se eu prestar ele foi tão ruim que ele levantou e foi embora O minuto me incomoda Você tá pronto hoje, eu vou te matar na roda Levantou e foi embora, cê sabe eu tô no momento Sua dádiva hoje, foi ser crítico do movimento Levantou e foi embora, voltou, falou chatão Que se não ouviu um cante dizendo que é campeão Porque eu sou campeão E quando eu falo isso, otário, eu não falo em vão Ele levantou e foi embora, isso é normal Pelo visto o Gomes é pastor da Universal É pastor da Universal, eu tô na breja A minha festa se chama Batalharãozinha Ô DJ, eu vou matar o Loki E a gangue dele tem drip A nossa gangue tem drop Eu faço improvisação Sua gangue tem drop Pra mim você é o cuzão A AC tem drip e beat Pra sua visão Sua gangue tem drip A minha tem disposição Sua tem disposição Só que essa é a viagem O primeiro a disposição É manter coragem Sua gangue tem drip A minha de caderno Tô disposto a colocar o céu dentro de um inferno Só que você deu pra lá Não viu meu discotário No inferno eu já tô lá Pode parar Se eu derro ela Não fala de coragem Não é com coragem Você é uma cadela Eu não sou da cadela Meu mano inteligente Você não é o rei do inferno Tem Cerberus na sua frente Ele é o dono do inferno E eu vim te exorcizar O Gomes ensinou O Constantino é rezar Você da palha Ele rezando Pelo amor de Deus Tirem o Gomes da batalha Eu te conheci Mas tu tá morando no meu bolso E eu não preciso olhar no teu olho Porque eu tô de roupa larga Eu não tô de termo Porque toda vez que eu olho Em teu olho Eu não tô tua dupla Nós tô te levando pro inferno Você vai tomar um coro Pergunto se você já tá pronto Tá do rima em cima da batida Não é que se manda pro inferno Eu vou te bater no palco Vou fazer o inferno na sua vida Você vai tomar na cara Porque eu sou sangue frio Eu tô dentro do seu bolso Desde que você chegou Eu saí dele e agora ele tá vazio Eu não vou te bater Você nunca vai arrumar nada Você acha mesmo que você é monstro Pra chegar em mim Você tem que ter mais caminhada É a dupa favorita Mas é um só caminho Hoje a dupa favorita Vai apanhar e vai te favoritar bonitinho Essa rima foi chata pra Dinho Diverso continua passando fome A dupa até que é favorita Uma pena que quando pego o mic Não faz o teu nome Vai bater no arco da levada Inferno na minha vida Ela entenderia Tá ligado que eu sou racionais O negro dela vive o inferno todo dia Fala própria Pra mim vocês são dois cuzão Na improvisação Quer levar minha dupla pro inferno Antes pede autorização E eu balança o rosto Eu faço o posto Mano eu boto uns pontos na cara Não adianta você balança o rosto Você tá ligado meu mano Que diz pra cair o meu gosto Eu penso que eu só sei que eu faz isso na hora Acho isso na hora Eu boto pra ter rito de reagão Até agora Ei Paz caricatura meu mano Que você ganha ponto Hoje não tá esplacando o altar Eu não vou te desconto Você não tá esplacando Tá duvidando há muito tempo Com certeza sai do dedo do meio Dedo do meio não é argumento Vamos sempre a minha levanta E eu faço meu improvisado Agora tomando teu dedo do meio Depois ele fala É no cu do prado Tá ligado meu esplaco A minha força ali só tem cabaço Tudo que você toma picoto Tá ligado? É igual o Hancock Sabe a minha rima rara Bicha pode otário Se não muda a cara Vai para a cara Muda ele de cara Tá ligado que você apanou É o contrário Você não é otário Você é um muta rio Você é um muta rio Você é uma pararia Pá favela Esse um dedo Eu vou botar na sua boca Para que simulcar a ela Você é um muta rio Eu vim do gueto Você é um muta rio Porque eu respeito O plano minuto Porque eu faço uma rima E não uma brincadeira O espírito não ficou Então eu me dizer Isso é junto com a sua carreira E cadê a sua? Carreira 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 beforeão só que se apanha pro CUT toma oucot drei doos for тор ether for tem feliz é certo vá vá já que eu faço verso que é potente quem cachorra na hora do grito o rei do cu o Senhor zwizel Cê tá uma provada, tô feliz pelo que cê conquistou Mas você não mostrou sua levada Cê não entende que eu mostro minha arte Cê não entende que agora essa é a parte A gente tem amizade, amizade, amizade Negócios atrás 3, 2, 1, 3 Tanto o fato de treme-se Tá ligado que você me tá alto Negócio na parte, a parte Fica tão grande no seu pescoço Se eu te incomodo, tô inteligente Faça o trigo de forma frequente Se é delinquente, manda os mortos se informar inteligente Se você quer como que será, você já tá ligado É que que eu acho que eu vou fazer no meu movimento Tua opinião foi no alecamento Você consegue ter meu conhecimento Olha o meu papelão, porque tem uma porrada Eu me empreendeste lado, tem essa cidade Felizmente hoje a moto está no prêmio, só levado Você disse que eu quero seu conhecimento Deterimento, rima, eco, essência Tem que ver se seu conhecimento E a vida é tenta correr com demência, cara Tá entendendo? Fuck o inverso, quando é essência Eu não tomo recortimento E tudo pode ver que tem gente Falaram de essência, ele vai perder Infelizmente, ele vai se foder Essência do rap, quando eu sou mulher Esse que é, só essência de narco e nele Sai do nada V suck o se não O que você esquece Você me bota pra Guma Bota pra Guarulhos Ou você bota pra R boca Independente de meu verso eu frequente Você até volta pra casa com chute Shagong puzzles Realmente Eu faço verso legal Quem C Mrs. Sting está na mape Aboriginal Faz o instrumental Realmente é Sem sardina de ver Faça esse parto de hoje Não passa Sabe porquê Sem sardina de ler Eu vou te estragar e cê vai virar fumaça Eu nunca amarelo, é igual a paçoquinha, mas é você que eu esfarelo Não pense que oriundo, o Breast vai deixar acessível pra todo mundo Porque nessa batalha você vai virar de fundo E também a caçosa que caiu, que a gente caiu junto 3, 2, 1, RIMA Viu? Como esse cara não anima? Quando ele faz freestyle, só desanima Por isso que agora sente o clima Jogar paçoquinha é fácil, eu quero ver jogar rima Toma essa, toma essa, também toma aquela lá Tá entendendo? Pô, joga sua rima e tu fica bravão Fica calmo e pega uma e te considera essa 3, 2, 1, RIMA Vocês viram como é bem fazer rima na praça? Te espanquei e ainda ganhei uma de graça Tá ligado que assim que eu chego Te espanquei com o teu verso decorado Eu nunca me aconchego Tem mais uma? Tua rima é tonta Não foi de graça, tá na conta Veste improvisado Corracante Tá comprando fiado? 3, 2, 1, RIMA Fica aí Faça rima, faça o que eu queria Fazer minha rima é o que você queria Te bato mais do que na bateria Já que me deu pra só que eu faço grana com a tua mercadoria Eu vi muito bem que o Versu não é granfino, na sua frente eu não afino, eu rimo rápido a paçoca que cê consome que pena ela vem em pino. Olha aqui Vita, eu não entendo rap, se tá reclamando tanto do produto, na próxima eu te trago moranguete. Eu te vendo aqui no rap, vai Cante não exagera, que pode dar diabetes. Quer me trazer moranguete, eu respondo, traz a moranguinho já que semente igual o Naldo. Sabe que seu cabaço quer trazer morango porque se eu pisar em você eu te amasso. A moranguinho, não parceiro, cê não é sagaz, se der paçoca, docinhos especiais pra pessoas especiais. O que você quer nesse Cree? Eu sou Hendrix, eu sou Phoenix, eu sou Cinsas mas eu renasci. Cinsas mas eu renasci. Cinsas mas eu renasci. É por isso que eu bato aqui. Eu sou Hendrix, eu sou Quindic, porque eu sou real MVP. Tá te quero, eu tô aqui. É por isso que aqui não tem sorte. Não preciso de asa, eu preciso de áurea, pois sou o anjo da morte. De novo cê quer roubar o MVP. De novo essa história desse cuzão. Hoje eu não trouxe ele no meu pescoço, mas trouxe a postura e a disposição. Isso aqui é bem mais do que jóia, isso aqui é bem mais do que troia. É a rima e não como se olha. Não é como se olha, é como uma louca compõe. Sua postura eu tenho também, sua disposição o jota sobrepõe. Tá entendendo esse que eu acordo? Pela minha mina, pelo meu sogro, eu tenho a disposição seu cuzão. E sobre a postura eu trouxe ela em dobro. Sobre a sua mina, sobre o seu sogro, e só na batalha me acompanhe. Eu não vou falar sobre a minha mina, eu não vou falar sobre a minha mãe. Porque família todo mundo tem, porque todo mundo aqui tem um filho. Eu vou falar que eu faço isso por mim, e por todos que ficam no trilho. E por que a sua galera me perdeu a função. Eu te humilho, eu não conto milho, mas vou ganhar a BDA e contar um milhão. É por isso que eu não te tolero, considero. Eu não sou um soberbo, então não vou falar que vai ser dois a zero. É, não fala mesmo, porque agora você se cala. Porque esse MC sincero deu dois a zero no reino de um nala. Você que é pai, é roubado, tá perdido nessa ira. Ele vai ganhar um milhão, vai contar um milhão de mentira. Um milhão de mentira, meu mano, eu acho que você que tá de ladainha. É um dois a zero no Tuala, mas tem dois a zero na rainha. Então hoje você se fudeu, porque agora essa é camarada. Você só bate no guri porque ele te respeita e é na sua quebrada. Ele não é da minha quebrada, quem é da minha quebrada é o Barreto. Quem é da minha quebrada é do meu gueto, pai o guri é de Ribeirão Preto. É por isso que você tá fudido, é por isso que eu tô envolvido. Já te ganho no Rio de Janeiro, enquanto esse mano tá perdido. Tô perdido? Não mano, o processo se arrasa. O guri só te deixa ganhar porque senão fica sem lugar pra dormir na sua casa. Então que dure para sempre, então que dure para sempre. Na verdade eu sou Hip Hop Harry. Esse mano quis durar para sempre e hoje é o dia da morte nos separe. Acho que não é pra você discutir, porque meu mano tô de brincadeira. O jogador te passou na peneira, já separei o paletó de madeira. Isso daqui é a composição, nunca se esqueça meu amigo que aqui mano eu acredito em reencarnação. Você que separa até que a morte separe, eu te explico na batida. Independente o que foi pra ser, se parar na morte renasce outra vida. Renasce outra vida meu mano, você sabe bem que eu sou o guerrilheiro. O soldado que vem do coliseu, pra eu renascer cê me mata primeiro. Mas agora eu vou te responder, céu medina, rima mediana. Hoje eu vou te afogar no oceano e vai ser lá no fosso das marianas. Tá tudo bem, pode comparar até a tragédia. Provando pro se que tu não tem postura, pra ganhar batalha tu vira um comédia. Você quer falar que vai me afogar? Então parceiro pra mim tudo bem. A pela pragua você tá fudido, você não é o Cante, tu não é o Aquaman. Eu sou o Aquaman, mas sou o cara que esgante de aço. Aquele que sabe tudo que eu faço. Sou o Whindersson Nunes, perdeu com o palhaço. O que é no máximo a risa é melhor. Isso daqui não vai direito ao out. Então não fala que tu é um popó. Vamo falar como é que funciona. Vamo explicar agora nesse flow. Whindersson Nunes qual foi a última vez parceiro que você assistiu o show. Isso daqui eu não sei. Pelo que eu me lembre mano daquilo que eu sei. Tu só parece 7 de popó que eu não tenho mais talento. Você na choquei. Aplausos 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 Eu faço o primeiro senhor Camano e Zucidói Tá puto por quê? Porque eu tô roubando De Playboy E Johnny te amassa Roubo você senhor carqueiro Ainda roubo a tua casa Só que não, pra mim você Não passa de um vacilão Tem o flow, tem o coragem Tem o rime pra você ter Não é só dinheiro que eu tenho Mais que você Meu mano se acostuma Pra dar seu dinheiro Pra me lembrar de uma Meu mano você é um ridículo Sabe uma coisa que você não tem Mais do que eu Título 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 Só que eu tenho odeia e você não A gente não é tão comum assim Eu tenho odeia e você não Que engraçado que você é ruim Já que é parente que sua rima É atestadual sem comum assim Só que você é muito fraco Sinceramente você passou mal Engraçado que eu não tenho odeia E você já rimou é pro nacional Ele disse que ia me matar Eu não rimei nenhum nacional Tá ligado pra mim o nosso matrimônio Como que eu já tô querendo tal Meu parceiro Sabe que eu chego nessa parada Chegar no nacional e perder na primeira fase Pra mim basta nem nada Só que eu acho que ele não assistiu Eu acho que ele é muito animal Eu já fui para dois nacionais No primeiro eu perdi na final Só que eu sei que você é muito fraco Por isso que ele passa mal Eu já vi o seu estado Ah não Ele apoiou no regional Eu apoiou no regional Eu apoiou lá no regional Eu apoiou lá no regional Que foi pro meu mano Young Que é vice campeão nacional Ele foi lá pro nacional Eu não lembrei porque não repete Seu nacional foi de 2020 A votação foi na internet Não fui nem botando esse cara meu mano Por isso que agora eu já tô rimando Botando nesse MC que pra mim Só faz dia glitter E seu voto é na Twitch Esse MC é do Twitter Mas o voto não foi na Twitch Por isso que ele só se apaga E você com voto na Twitch Com mil fã clube Não custa igual a vaga Esse cara o velho se apaga Por isso sabe que isso é ruim Só que agora eu já não vou chamar A moleque que sabe que fez eu pra mim Só que agora eu já vou contigo meu mano Você fica falando as bosta Achando que você sai ganhando Mas nunca sai Porque vai vender Como você é travado De que eu vou fazer E se não tem um guri O que que você vai responder Tá vendo Por isso eu tô no meu caminho Quando sinta o seu rival Aí você fica bravinho Meu rival Coitado Sabe como é que é Você e o guri Tão deba do meu pé Porque você sabe Que isso é comum Já provei que se juntar Você é aquele otário Não dá nenhum O guri cala aqui E faz improvisação O guri já veio aqui E saiu campeão O guri é meu rival Mas tá dentro do coração Pelo menos eu não sinto inveja Dos meus irmãos Não sinto inveja de guri Nem quero ir muito menos de ti Porque você sabe Meu mano Que tu é horroroso Tá com saudade do guri Falar com ele no meu bolso Tá vendo Você sinta Pra depois falar É fácil o seu jogo Eu sinto a vivência de preto Porque se liga Meu mano Esse é um proceder Pode descer Falar É fácil Eu quero o que eu fazer Você falou Que não é nossa Minha cara Otário Coitado Que eu já chegue Descogalho Porque você sabe Meu mano Não vale nada Depois que acabar Vão ver qual cara Que vai ser amassada Não sei quem é que vai tá É Amassada você vai deixar Sabe por que que você vai se Vou amassar sua A vida já fez isso pra você Só que você é amarela A vida me ensinou Que não precisa ter a cara pra dentro Tem que ter vergonha nela Porque se liga meu mano Deixa eu falar Você não tem vergonha na cara Então tem nada pra passar É Tem que ter vergonha nela E se eu fosse você Eu teria vergonha dela Tá vendo Como você é um cuzão Curi Vem aqui amor Citou você e não aguentou o rojão Curi Vem aqui amor Pelo visto você que não aguentou Meu mano Na moral Você é um cabaço Foda-se minha cara Eu tenho orgulho do que eu faço Eu tenho orgulho do que eu fiz Cada machucado se transformou em raiz Tá vendo Por isso eu faço poesia Jurado votou no Barreto Johnny Desafia O Johnny é feio O Johnny é feio E em Rimas e 3 2 1 Rima E aí meu camarada Como é que você tá Muito boa tarde Meu nome é TH E eu tô aqui pra mais um vídeo Do Rimas Elaboradas E mano É o seguinte Rima engraçada Você já viu Beleza Mas tem rima que passa do limite Mano Não dá Tem uns MCs Que são mais conhecidos Por fazer algumas graças na batalha Mas tem uns mano Que simplesmente Sem querer acontece Eu agradeço por você que tá aqui Já deixou o seu like Se não deixou Por favor Deixa aí pra ajudar a gente Na meta de 1 milhão E se quiser receber um salve também Deixa um comentário aqui Que a gente pode mandar um salve pra vocês No final do vídeo Beleza Não sei se é hoje Ou amanhã Ou depois Beleza Vamos juntos E a nós que voa quebrada Bora de vídeo aí Que é a nós